Música Segura o chão E esses são esgancharinos de chinelada Música 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 Eu não sei quem é que é o meu pai Tô numa boa, tô ficando estranho Sabe que a gente se curta na morte Eu agora que o meu pai Doeu, doeu, agora não dói Agora não dói, agora não dói Chorei, chorei, agora não dói Chorei, chorei, agora não dói Eu te ligo, eu te ligo Deste homem, sou muito assim Não tinha razões pra cantar Ha, 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 ha Eu nunca vou falar Leu, doeu, agora não dói Eu te ligo, eu digo, eu tenho que falar Música E o que te ligo, se eu quero Eu não sei quem é que o meu pai Doeu, doeu, eu te ligo Você me ligo, eu te ligo Eu te ligo e o meu pai Se você não pode ganhar Lai, 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 lai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aqui, meu Deus, vem aqui Aparece um pacato Vamos pegar esse pato Segura o chão Vamos lá, passar o chão Vamos lá, né?